Já estamos de volta com o nosso Conexão VIP direto aqui do Colorful Party nessa festa maravilhosa, essa gincana com a realização do América Cursos e Viagens. E vamos mostrar essa gincana porque está muito bacana e você confere aqui no nosso Conexão VIP, manda aí. Gente, nós estamos aqui ao lado da Norma, que é do Pequeno Vicente, do Lar Pequeno Vicente. E também foi a beneficiária desses mantimentos aqui dessa gincana maravilhosa do América. Como é que é para vocês, daquela entidade maravilhosa, estar sendo beneficiada um evento tão bacana quanto esse? É muito gratificante, principalmente a gente perceber esse envolvimento da comunidade, das pessoas estarem ajudando. Porque é um trabalho beneficente, ele não tem fins lucrativos, então a gente precisa realmente da ajuda de todo mundo. E a gente viu que esse ano os jovens, os alunos do América Cursos e Viagens se preocuparam um pouquinho mais com o lado social. Isso é bacana, desde pequeno já entendendo esse lado. Com certeza. A gente precisa realmente fazer com que as crianças participem, se envolvam mais para a gente poder construir um mundo melhor. Parabéns a vocês e todos lá do Lar. Muito obrigado, obrigado América, obrigado pela participação de todo mundo aí, as crianças, agradecendo aos alunos do América que puderam dar essa força para a gente. Gente, nós estamos aqui ao lado do José Paulo, que é do Lar São José, que foi beneficiário aí dos mantimentos aqui da gincana do América. Como é que é para vocês estar participando do evento tão bacana quanto esse? Para nós é uma grande honra estar participando desse evento, junto com o América Idiomas, que está nos trazendo os benefícios que eles arrecadaram para o Lar São José e para o Lar Santa Rita. E incentivando as crianças, o que é o principal hoje? Ajudar aqueles que precisam. E o América conseguiu fazer isso com as suas crianças, com os alunos. Então nós queremos agradecer imensamente o América, os professores, aqueles que nos ajudaram muito, que é bem-vindo, né? Toda ajuda é sempre bem-vinda para aqueles que precisam dessas ajudas aí, que nos fazem muita falta lá na frente. Tá certo. Agora fala um pouquinho para a gente. Nós vimos que nessa gincana foram arrecadados mais de 2 mil, eu digo, 2 toneladas de alimento. Isso é muito bacana para ser dividido nessas entidades, né? Com certeza. Muito bacana mesmo. Isso aí você vê que é o incentivo da Escola América, né? A gente agradece a América por essa oportunidade de estarmos aqui. E principalmente conscientizando as crianças o que é o futuro melhor para aqueles que precisam de ajuda. Então isso é muito importante. A Escola América está de parabéns por esse incentivo. E deu essa oportunidade de novo para estarmos participando desse evento maravilhoso com essas crianças, que vai ter um futuro promissor na frente aí, para o nosso Brasil se tornar bem melhor cada dia. Obrigado então mais uma vez e sucesso para vocês lá. E que vocês usem fruto desses alimentos aí que arrecadaram aqui. Muito obrigado. Obrigado, América, mais uma vez. Gente, nós estamos aqui ao lado da Mayra, que é da Casa da Sopa. Nossa, quando fala Casa da Sopa no DR, a gente imagina aquele monte de gente comendo, se alimentando. E vocês hoje foram beneficiadas por esses alimentos aqui, arrecadados pelos alunos do América Cursos e Viagens. Como é que é para você, Mayra? Então, a gente atende em cerca de 300 famílias por sábado. Então é muito gratificante. Que é o reconhecimento do nosso trabalho e um auxílio muito grande para a gente continuar com esse trabalho semanalmente. Gente, a gente vê que São João da Boa Vista hoje tem várias entidades e o pessoal realmente ajuda. Não estou falando nisso daí porque toda a região que está assistindo o programa agora, são mais de 700 mil telespectadores que assistem o nosso Porém que são VIP e sabem do que a gente está fazendo. Falando também, né? Como é que é para você estar participando de um evento desse daí e receber tantos alimentos assim para as pessoas que estão necessitadas? É muito, acho que a palavra é gratificante por dois motivos. Porque a gente vê o quanto que a sociedade se mobiliza para auxiliar o próximo e que o América está incentivando as crianças já a se mobilizarem a olhar o próximo, a auxiliar. Então isso é importante, você está ensinando valores e um monte de coisa positiva, né? É verdade. Parabéns a vocês mais uma vez e o América também que proporcionou isso daí tudo para a entidade de vocês. A gente agradece muito o América que é um grande auxílio que nós estamos recebendo. Obrigado, um abraço. Gente, estou aqui ao lado do meu amigo Falco, que é o proprietário aqui do Espaço 55, ao lado da sua família, que faz esse espaço maravilhoso aqui onde encontram-se jovens, almoçado, pessoal mais velho e assim por diante. Hoje, né? Acontecendo o América Curso de Viagens, que é o Colo Fur Party, e a gente viu o ano passado e esse ano também novamente. Como é que é para você, Falco, estar em parceria com a América e mostrando esse lado social, que eu sei que você se preocupa muito com isso. É por isso que essa festa aqui está sendo feita no Espaço 55. Primeiro, bom dia a todos. É a terceira festa do Colo Fur aqui. É um prazer que eles estejam aqui. É um prazer participar dessa juventude. É um prazer gostoso, né? A gente ter um espaço disponível para eles e para todo mundo que quiser eventualmente fazer as suas festas. Damos as ordens. É a 15ª festa dessa. Os últimos três anos têm sido aqui. E é uma satisfação enorme a gente criar um local e esse local ter uma utilidade social também. Esse é o grande negócio. Agora fala para mim um pouquinho a respeito do Espaço 55. Nós estivemos aqui, o programa nosso esteve aqui na inauguração e hoje a gente vê o sucesso que é o Espaço 55, não só em São João, mas para toda a região. E eu queria que você falasse também, porque o nosso programa agora são mais de 700 mil telespectadores, aí a região toda assistindo. Para um pouquinho, para quem não conhece o Espaço 55, para vir conhecer, porque hoje tem que ter um espaço lindo, maravilhoso aqui, onde eu estou sabendo que vai ter shows, eventos fortes aí. É, esse é o próximo passo. Bom, quem não conhece o Espaço, aqui iniciou com uma atividade esportiva, na sequência foi montando o bar. Esse bar criou corpo, montamos a pizzaria, agora estamos com o restaurante de dois domingos. Então, quer dizer, shows ao vivo, toda sexta e sábado. Isso vem, o cliente vem nos indicando o caminho. O projeto agora foi fazer esse asfalto e dar início à obra de um salão de eventos, que seria em princípio, né, se a gente conseguir viabilizar, para 800 pessoas sentadas, que permite um aluguel para casamentos, amaturas, um baile, quem sabe, uns eventos, mas com algum cantor. Essa é a nossa pretensão. Um passo de cada vez, como sempre falamos, mas sempre na direção. Gente, nós estamos aqui ao lado da teacher, Vivian. Eita, mulher retada, isso aí só que ela agitou a moçada aqui, foi muito bacana, parabéns mais uma vez. Só que é o seguinte, dentro do nosso programa, nosso Conexão VIP para toda a região, você vai ser a repórter, porque eu preciso entrar no América Curso de Viagens para poder falar inglês, porque essa moçada está tudo fluente, esse inglês fluente aí comigo. Você sabe, eu só sei falar, I love you, só I love you, mas I love you, good more. Então, bye. Bye, Wilson. Teacher Vives in the area, let's go. Conexão VIP is with me. Here, let's have some students, we have a red student, look at the camera, what's your name? Ana Cecilia. Ana Cecilia, in your opinion, what's the best color ever? Red. Red. Okay, and how long have you been studying at America? Two years, one year, three years? Three years. Three years. What's your book? Systemic. Systemic book. Yeah. She is a systemic student. She belongs to our bilingual system. Ela pertence ao nosso sistema bilingüe de ensino, okay? Ela estuda conosco há três anos. Sissi, what's your favorite subject? What do you prefer? Solar System, Roman Gods, what else? Solar System. Yeah, what's your favorite planet? Saturn. Saturn. What do you know about Saturn? Saturn has seven rings. Around itself? Yeah. Okay. Sissi, that's our student. Essa é Sissi, nossa aluna de Systemic. Year five, okay? Say goodbye to the camera. Say goodbye. Bye. Vamos lá, let's go, let's go. Ah, we have it here. Two purple students. Here, what's your name? Hugo. Hugo, and you? Ana Clara. Okay, what's your color? It's the color purple. What's the sensation of being the champion? Good. It's good? The champion is just good? Good. The sensation is good? Okay. Eu acabei de perguntar pra eles, esse é o Hugo, essa é a Ana Clara. Qual é a sensação de ser campeão? Eles disseram que é very good, okay? Say goodbye to Conexão VIP. Bye. These are my monitors. Let's see the names. Veridiana, Renan, Fabricio, Vinicius. Veridiana, Renan, Fabricio, Vinicius. What's the sensation of being the monitors in Colorful Party? Very good. Very good. Wonderful. It's pretty funny. Pretty funny. Are you going to be the monitors next year? Yeah. For sure? Of course, my horse. Eles disseram que Colorful é a melhor coisa do mundo e que eles serão monitores no ano que vem. E a gente encerra mais um Conexão VIP na Colorful Party. Todo mundo dá um e é pra câmera. One, two, three. Yeah. Yeah. Muito bem, pessoal. Bom, com essas e outras por aqui a gente vai encerrando mais uma cobertura do Colorful Party 2011 ao lado dessas duas belezas de mulheres. Parabéns a vocês mais uma vez. Obrigada. Obrigada por tudo, gente. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, Adri. Flávia, parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Estaremos aqui mais uma vez com você nessa festa maravilhosa do Colorful Party. Vamos levantar o troféu, por favor. Yeah. Você é capitão. Levanta aí. Levanta aí.